Eles tendem a aplicar um juice menor nas odds menores e um juice maior nas odds maiores, tá? Para se proteger das odds. A casa tenta se proteger mais nas odds maiores, tá? As odds menores, eles tendem a aplicar um juice menor, tá? Então, por isso que, veja, quem trabalha, Will, com handicaps, quem trabalha com handicaps e linhas próximo a dois, existe uma tendência muito grande do juice estar muito equilibrado dos dois lados. Aí você pode fazer uma conta de equidade dos dois lados de juice. Agora, quem trabalha com 1x2, quem trabalha com corrida de cavalo, quem trabalha com tênis, ML, quem trabalha com... isso vai ter um impacto maior na conta da linha de fecho, tá? Da odd de fechamento, da quantidade de juice se distribuindo dos dois lados. Quem trabalha com odds próximas a dois dos dois lados em mercados bilaterais, é quase não tem diferença, tá? Agora, quem trabalha com linhas secundárias, por exemplo, Will, é... Pô, você está 1,70 e 2,50, tá? 2,45. Essa distribuição não é equitativa de juice, já influencia nas odds de fechamento. Eles aplicam o juice menor na odd menor e aplicam o juice maior na odd maior, tá? Então, vamos lá.